A União faz a força. E eu peço-vos encarecidamente um favor. Divulguem o SOS e a Nevisal. Assistam o maior número possível ao SOS e a Nevisal. Porque quantos mais formos, mais vontade eu tenho nesta luta. Quantos mais formos, mais força nós temos. E nós temos de estar todos muito unidos para vencermos esta batalha. Para vencermos esta guerra. Para conseguirmos o nosso objetivo, que é uma nova Guiné. Infelizmente, nós estamos a assistir coisas na Guiné-Bissal que nos obriga a todos os verdadeiros guineenses a que estejamos unidos. E estejamos unidos aqui, no SOS e a Nevisal, porque nós aqui lutamos pela verdadeira democracia, pelo respeito pelo povo, pelo fim dos marginais e dos criminosos que atualmente comandam a Guiné-Bissal. Nós queremos uma nova Guiné-Bissal. Eu digo-vos que eu vou à Guiné-Bissal, eu comecei a ser convidado para ir à Guiné-Bissal logo a seguir ao presidente Nino Vieira ter tomado o poder da primeira vez. Sempre que ele vinha a Portugal, encontrava-se comigo, convidava-me para ir à Guiné-Bissal e eu sempre lhe disse que não. Iria à Guiné-Bissal quando houvesse a liberdade de formação de partidos. Acontece que ele veio aqui várias vezes, jantámos várias vezes, mas eu mantive sempre a minha posição. Eu gostava de ver a Guiné-Bissal um país pluripartidário. Fui eu que convenci os homens do movimento de Bafatá, que estavam em Lisboa, nomeadamente o Ibrahim só, a ir para a Guiné-Bissal porque, como lhe disse numa reunião que tive com ele, a luta não se fazia em Portugal, a luta fazia-se na Guiné-Bissal. A luta não eram os portugueses que tinham que a fazer, eram os guineenses que a tinham que fazer. E tive uma conversa muito séria com o presidente Nino Vieira sobre essa situação. Disse-lhe que, enfim, que era preciso atualizar a política da Guiné-Bissal, que era preciso, enfim, permitir a liberdade de expressão na Guiné-Bissal e deixar implementar o pluripartidarismo. Ele ouviu-me e convidei o Ibrahim só, se ele for vivo, está-me a ouvir, se não me a ouvir, pode confirmar se isto é, não é verdade, e desafiei o Ibrahim só para ir para a Guiné-Bissal. Ibrahim só foi para a Guiné-Bissal. O movimento do Afatá aqui, enfim, só estava a fazer vigariços em Braga, empresários em Braga, o Hélder Proença, o Hélder Proença não, o atual embaixador em Lisboa, estava envolvido com eles, nas vigariços que se faziam, e eu desafiei o Ibrahim só para ir para a Guiné-Bissal. Ele foi e então, a partir desse momento, outros tiveram coragem e então formou-se o movimento do Afatá e daí para a frente. A partir dessa altura, lembro-me que o presidente Nino Vieira veio a Portugal e convidou-me novamente para ir à Guiné-Bissal e para ser conselheiro especial dele. Eu fui e aceitei. Eu fui e aceitei ser conselheiro dele. Eu digo-vos que houve muitas coisas que eu estava em divergência com o presidente Nino Vieira. Nunca deixei de lhe dizer o que tinha a dizer. Com educação, mas nunca deixei de lhe dizer aquilo que pensava e que pensava que era o melhor para a Guiné-Bissal. Na altura, já o Ibrahim só era secretário de Estado, penso eu, secretário de Estado ou ministro, qualquer coisa assim do género. Eu estive na Guiné-Bissal, estive no Oti Hotel, aceitei ser conselheiro do presidente Nino Vieira e aí começámos uma relação realmente de irmãos. Eu só lhe pus uma condição nessa altura. Foi poder dizer-lhe com sinceridade aquilo que eu pensava. E ele, se entendesse, implementava. Se não entendesse, não implementava. Nem eu ficava chateado por ele não implementar, nem ele ficaria chateado por eu lhe chamar a atenção para alguma coisa que eu sentia que havia que fazer em benefício do povo. Fui tantas vezes ao sábado com ele à ponta. Jantava em casa, no Palácio. Estive ao lado dele durante o golpe de Estado de 98. Levei comigo o general Galvão de Melo e o meu filho, tinha o meu filho na altura 18 anos, era estudante. Acompanhei-o sempre, desde o golpe de Estado, veio para Portugal, ficou na Gâmbia, Portugal deixou-o ficar na Gâmbia e eu o resgatei da Gâmbia e veio para Portugal. Graças a mim. Aí, hoje, o primeiro-ministro pode dizer se isso ou não é verdade, porque quando o presidente Nino Vieira foi eleito presidente da República, desta última vez, ele dizia a toda a gente, e à frente do presidente Kumbayala e do Nuno Naviano também, que fui eu que o resgatei da Gâmbia. Fui eu que acompanhei sempre o presidente Nino Vieira durante o exílio. Ele estava doente, foi para Paris, eu acompanhei-o para Paris, acompanhei-o durante todo o exílio e negociei o regresso dele à Guiné-Bissau. Entretanto, o presidente Kumbayala, nós apoiámos o presidente Kumbayala, já agora fica aqui claro, apoiámos o presidente Kumbayala nas eleições e ele ganhou as eleições. Eu logo de seguida fui para a Guiné-Bissau, fui recebido pelo general Veríssimo, me acompanhou sempre, nunca deixando de ser o homem de confiança do presidente Nino Vieira, o Cornel, à altura Cornel, João Monteiro. Fui várias vezes à Guiné para negociar o regresso dele, conseguiu e ele foi. Sinceramente, hoje, talvez não esteja tão feliz como na altura por ele ter conseguido ser reeleito. Porque foi assassinado. mas há uma coisa que eu sei. Eu dizia-lhe as coisas e ele ouvia. Às vezes não me respondia. Mas passado algum tempo ele dizia-me já sabes isto em relação àquilo que eu lhe tinha dito. E eu não. Ah, então vai saber. Significava isto que ele ouvia-me e mandava e mandava tomar atitudes. Nunca ele deixou de fazer alguma coisa que estivesse mal feita e que eu lhe tivesse dito ou chamado aconselhado. Não é chamada a atenção. Que eu tivesse aconselhado. Eu lembro-me, por exemplo, de uma vez que ele queria que eu montasse uma fábrica para ajudar o povo. Eu ia montá-la em Cumaré. Cheguei a Cumaré e fui com o antigo secretário de Estado na altura o Brandão. Vi que em Cumaré ainda existia uma máquina que eu iria precisar de comprar para fabricar o produto que ele gostava que se fabricasse que ainda hoje não se fabrica na Guiné-Bissau. Acontece que ele disse bom, então isto já existe é uma peça muito cara e disse-lhe isto à noite no Palácio. Afinal, existe esta máquina no Cumaré. Eu vim para Portugal e só para vos dizer que ele ouvia e nunca deixou de fazer aquilo que eu que ele entendia que era rigoroso e que era necessário fazer. Eu no Palácio à frente da Isabel ou seja, eu regressei à Guiné-Bissau e o Brandão disse-me já sabe o que é que aconteceu. Não. Eu vim a passar na estrada no Cumaré e apercebi-me que estavam a carregar uma máquina e disseram que era essa e disse qual era a máquina. e eu não deixei carregar a máquina mas apresentaram um cartão do ministro a autorizar o carregamento da máquina. Essa máquina valia muito dinheiro. Na altura devia valer cerca de um milhão de dólares. e disse isto à frente da Isabel no Palácio a jantar. Estávamos nós a jantar. E estava também um amigo dele de Conagri. E quando eu cheguei então à Guiné-Bissau o Brandão digo isto com toda a sinceridade e quem quiser que me desminta se for capaz. E o Brandão veio ter comigo e disse então já sabe o que é que aconteceu. Não. Eu e a passar no Comaré estavam a carregar a máquina. E eu não queria deixar carregar a máquina mostraram-me o cartão e tinha a autorização do ministro da indústria para carregar a máquina. E eu vim ao Palácio e contei isto ao presidente Nino Vieira e o presidente Nino Vieira à minha frente telefonou para o diretor da Polícia Judiciária e a chamou para mandar investigar e mandar ver o que se passava com o furto da máquina, com o roubo da máquina. O homem que roubou era amigo da Isabel. Por isso eu quero-vos dizer que ele mesmo sabendo quem era ele não deixou não deixou de participar para a Polícia Judiciária. Por isso eu eu digo que o presidente Nino Vieira podia ter muitos defeitos. Eu contava-lhe aquilo que entendia que estava mal e ele procurava remediar. Mas havia sempre alguém que o traía. Ele sofria com isso. Ele sentia-se só. Ele sentia-se só. Eu não sei porque é que ele nunca teve coragem de se divorciar da mulher. É um segredo que eu nunca sei o motivo pelo qual ele nunca teve vontade de se divorciar da mulher. Mas digo-vos que ele teve muitas vezes vontade para o fazer. Infelizmente não o fez. Eu podia contar muitas outras coisas desde quando ela esteve em Paris em França a estudar francês mas não quero misturar isso aqui agora. Só vos quero dizer que os momentos que eu vi no presidente Nino Vieira até à morte dele em que ele mais descontraído andou foi durante o exílio em Paris. Foi durante o exílio que eu vi naquele homem um homem que vivia tranquilo vivia com tranquilidade vivia em paz vivia sem preocupação mas não deixou nunca de pensar na Guiné-Bissau não deixou nunca de pensar no povo dele não deixou nunca de ler sobre política porque eu lhe garanti que ele ia regressar à Guiné-Bissau e regressou. Nós sabemos os tumultos que havia de vez em quando nas Forças Armadas contra o presidente Nino Vieira mas eu também vos digo que não percebi nunca o porquê de certos tumultos. Eu, para mim os tumultos que havia às vezes nas Forças Armadas eram os balantas porque não aceitavam por ele ser papel. mas sempre se foi resolvendo mas houve momentos muito difíceis o último momento difícil foi quando ele foi eleito presidente da República agora da última vez que o general Tag me me chamou para pedir eu pedir ao presidente Nino Vieira que estava em Dakar para regressar urgentemente à Guiné-Bissau porque ele não aguentava os balantas nas Forças Armadas porque queriam tomar uma posição. Vocês lembram-se com certeza que quando ele assumiu a presidência houve desacato que chegaram fogo a um jornal salvo erro e o Manel Mina tentou ou quis tentar ou divulgou ir tentar qualquer coisa quanto ao presidente Nino Vieira mas ele nunca deixou de pensar no povo. Em toda a minha vida que eu convivi de perto e sei tudo o bom ou o mal que ele possa ter cometido digo-vos nunca jamais em tempo algum se pode comparar com a maldade do que estes homens que se apoderaram ilegalmente do poder estão a fazer. O presidente Nino Vieira teve um golpe de Estado em 98 o presidente Nino Vieira esteve sujeito a várias reações dos balantas nas Forças Armadas e o presidente Nino Vieira sempre defendeu os balantas o presidente Nino Vieira teve vários traidores na Assembleia Nacional Popular o presidente Nino Vieira tinha ministros que sabia que o roubavam e ele tomava atitudes contra eles o presidente Nino Vieira sempre foi um homem que eu conheço e tenho dossias dele em que sempre defendeu integralmente a posição de um chefe de Estado esta gente e teve como vos disse teve várias tentativas ou ameaças de golpe ou ameaças de revolução nas Forças Armadas nada justificou nunca essas situações agora reparem que neste momento o que acontece na Guiné-Bissau jamais se pode comparar o que se passou durante todo o tempo do presidente Nino Vieira com o que se está a passar atualmente e nada acontece a prepotência desta gente que se apoderou do poder é de tal forma que mandam secuestrar mandam prender mandam amordaçar mandam assaltar rádios rádios mandam perseguem toda a gente que tem o direito de usar a liberdade da expressão nada acontece as Forças Armadas acobardaram-se e acomodaram-se a estes traidores que se apoderaram do poder onde estão aqueles que por dinheiro fizeram o que fizeram ao presidente Nino Vieira onde estão aqueles que assassinaram o presidente Nino Vieira sem motivo algum o presidente Nino Vieira foi assassinado eu vou-vos explicar porquê antes do golpe de estado o presidente Kadhafi o coronel Kadhafi propôs ao presidente Nino Vieira que ele aderisse à religião musulmana porque era o único presidente que era católico e que deixasse implementar o musulmanismo fundamentalista na Guiné-Visão eu estava presente ouvi há aí testemunhas que sabem disso há testemunhas aí e eu vou-vos dizer já quem é e que sabe disso queria montar queria instalar o fundamentalismo islâmico reparem reparem que eu tenho grandes amigos islâmicos musulmanos grandes amigos na Indonésia tenho amigos musulmanos tenho amigos judeus tenho e sou católico mas convivo com toda a gente hindus também convivo com toda a gente eu para mim não discuto religião nem política mas discuto banditismo o coronel Kadhafi propôs isto ao presidente de Ineveira e disse-lhe assim diz o que queres quanto queres que eu dou-te tudo o que tu pedires para deixares fazer isto na Guiné-Visão perguntem se isto é ou não é verdade ao conduto de Pina que conhece e sabe ouviu isto eu dou-te tudo o que tu quiseres para ti que seja para ti pessoalmente para deixares implementar o fundamentalismo o radicalismo islâmico na Guiné-Visão a resposta do presidente foi que não o povo guiniense é livre de escolher a religião que quiser eu sou católico nasci católico e irei morrer católico da mesma maneira que respeito também os muçulmanos o presidente Kadhafi passado algum tempo escreveu-lhe uma carta que não era muito simpática sentia-se ressaviado por não deixar pelo presidente Nino Vieira não deixar implementar o fundamentalismo islâmico na Guiné-Visão não soube perdoar que o presidente Nino Vieira não aderisse à religião muçulmana que fosse católica porque era o único presidente da África Ocidental que não era muçulmana repito o conduto de Pina conhece esta situação obviamente que passado algum tempo aconteceu o que aconteceu com a ajuda do coronel Kadhafi o golpe de estado de 98 aconteceu o golpe de estado olha olha e o Valdez se não gostas vai-te embora aconteceu o golpe de estado o presidente Nino Vieira veio cá para fora infelizmente ou infelizmente pronto eu digo infelizmente porque independentemente disso o brigadeiro Anseman Manet não tomou o poder porque a ideia era ele tomar o poder e montar aquilo que o Kadhafi pagava não era dar milhões para o estado era dar milhões à pessoa para poder implementar isso infelizmente foi assassinado e nada aconteceu porque o presidente combeia lá embora muçulmano e precisasse até e tivesse em algumas vezes ajuda do 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 Kadhafi a verdade é que também nunca se deixou influenciar para implementar radicalismo islâmico na Guiné-Missão acontece que o presidente o presidente combeia lá houve momentos em que teve muitas dificuldades com as forças armadas também uma das vezes tiveram que o tirar à força à pressa e levá-lo num bote para fora de Missão porque se preparavam para o matar foi o general Veríssimo que o levou acontece que a seguir foi morto o general Veríssimo foram disparados e assassinadas a segurança alguma segurança do general Veríssimo mas felizmente ao 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 presidente combeia lá nunca aconteceu nada nós apoiámos eu apoiei o presidente combeia lá como conselheiro dele a ganhar as eleições ajudei ajudei financeiramente a campanha eleitoral um homem com muita dignidade um homem sério mas infelizmente o Kadhafi nunca perdoou ao presidente Lino Vieira a negação de o deixar fazer o que queria fazer na Guiné-Bissau implementar o fundamentalismo islâmico acontece que o presidente Lino Vieira quando regressou à Guiné-Bissau como todos sabem concorreu contra o presidente combeia lá eu fiz um aconsegui um acordo o que ficasse se o presidente combeia lá ficasse para uma segunda volta com outro candidato o presidente Lino Vieira iria apoiá-lo se fosse o presidente Lino Vieira que ficasse em em lugar para disputar a segunda volta o presidente combeia lá ajudá-lo na campanha eleitoral digo-vos que eu nunca vi um homem como o presidente combeia lá numa campanha eleitoral eu nunca vi coisa igual eu fui diretor da campanha do professor Freitas de Amaral em Portugal eu nunca vi e trabalhei muito arduamente mas nunca vi um homem como o presidente combeia lá nós durante a campanha levantávamos-nos às cinco da manhã e acreditem o presidente combeia lá estava a regressar de fazer campanha na com o povo durante a noite nas tabancas e eu digo-vos será uma coisa que vos quero dizer o presidente combeia lá teve tantas dificuldades para aguentar as forças armadas que se viu obrigado ouçam bem viu-se obrigado a vender o Otiotel ao Kadhafi por intermediação do Maliano por um milhão de dólares veio para a Guiné-Bissau e sabem o que é que ele fez ao milhão de dólares entregou ao chefe de Estado maior geral das forças armadas o dinheiro do Otiotel foi diretamente para as forças armadas sabem quanto ganhava o presidente da República ou Nino Vieira ou o Cumbayalá procurem saber e comparem com o que se paga hoje a este presidente que abusivamente se apoderou do poder eu questiono só isto perante esta situação em que as forças armadas foram sempre tão corajosas o capitão Pansal assassinou covardemente o presidente da República e os seus companheiros um dia ele já morreu assassinaram covardemente o presidente Nino Vieira que sem motivo nenhum o único motivo era o Kadhafi que não perdoava ao presidente Nino Vieira o Maliano estava feito com o Kadhafi era o homem que recebia o dinheiro para implementar o terrorismo em África ajudou a que isso fosse concretizado aproveitando duas coisas uma o o o na altura o primeiro ministro bom eu já me lembro de nome eu digo já o nome o Carlos Gomes Júnior o Kadogo porque lhe interessava acabar com o presidente Nino Vieira queria ser presidente e outra porque de outro lado estava também o Kadhafi com o Maliano para acabarem com o presidente Nino Vieira foram estas as verdadeiras razões que levaram ao assassinato do presidente Nino Vieira reparem assassinaram o presidente Nino Vieira nunca durante a o mandato do presidente com Baila ou os mandatos do presidente Nino Vieira nunca aconteceu o que aconteceu ao presidente Nino Vieira o o primeiro presidente foi deposto mas respeitaram escrupulosamente a sua integridade física veio para Portugal sempre viveu em Portugal e nunca houve mortos ou seja os fuzilamentos que houve foram ordenados por um conselho de revolução que existia na Guiné-Bissau os fuzilamentos quando foram feitos não deram conhecimento ao presidente Nino Vieira o presidente estava fora e quando chegou teve conhecimento do que se tinha passado o presidente Nino Vieira pressionaram tudo para prenderem um ex-primeiro-ministro o Vítor Saúde Maria e ele tirou-o da prisão para ficar em casa em prisão domiciliária porque porque não desrespeitava o tribunal nem desrespeitava o Conselho da Revolução mas tirou-o da cadeia fez o que pôde sem violar a lei ou ultrapassar a justiça e nós agora foi assassinado e nós agora vejamos na altura as forças armadas tomavam posições contra nada só por uma questão étnica e agora não tomam posição nenhuma tenho um chefe de Estado maior que recebe milhões e milhões do do Maru Sissou que embalou eu às vezes paro porque tenho que ponderar muito bem algumas coisas que digo e vocês depois vão saber porquê o Maru Sissou que embalou passa a vida a dar dinheiro envenenado ao chefe de Estado maior-geral das forças armadas e ele está vendido ao Maru Sissou que embalou e dá prendas aos militares dá algumas coisas aos militares para que eles andem satisfeitos e calados reparem eu repito no tempo do Presidente Inovieira e do Presidente Kumbayalá houve várias tentativas de reações contra armadas contra os Presidentes nunca nenhum deles fez a décima parte do que este está a fazer e agora não fazem nada este que lá está o Maru Sissou que embalou viola a Constituição da República é ele quem manda no governo é ele quem manda no país é ele quem manda em tudo e nada os Forças Armadas não são capazes de ter uma reação o povo está dividido acabar com este homem acabar no bom sentido com este homem porque este homem quando tiver que prestar contas ao país ao povo tem que prestar contas perante um tribunal como ele não respeita os tribunais porque ele também manda nos tribunais os juízes também lhes são vendidos quando este homem acabar por ser preso ele tem que responder num tribunal popular como eu já disse várias vezes um tribunal popular constituído por pessoas idóneas guineenses idóneos porque ele tem que pagar tudo aquilo que está a fazer ao povo e agora reparem que ele faz tudo isto e nada ninguém faz nada para que ele tenha que deixar o poder que abusivamente se apoderou nós não queremos violência de armas porque quem sofre é o povo nós queremos sim que o povo se junte que o povo se una para prepararmos uma greve geral por tempo indeterminado até que ele tenha que fugir ou tenha que sair do lugar que usurpou na Guiné-Bissau quer ele quer toda a gente que está nos ministérios tenham que ser julgados em praça pública este homem está a fazer na Guiné-Bissau aquilo que o presidente Nino Vieira recusou ao presidente Cadáver reparem que agora está a construir uma mosquita não há dinheiro para os hospitais não há dinheiro para tratar da saúde dos guineenses mas há dinheiro para construir uma mosquita o dinheiro não é dele ele diz que mas não é dele o dinheiro vem do fundamentalismo islâmico porque aquilo que se está a preparar na Guiné-Bissau não é implementação de mais uma mosquita não é a implementação de uma grande mosquita que irá funcionar para implementar o radicalismo islâmico na Guiné-Bissau e acabar com os católicos este homem está a fazer o projeto que o Gaddafi queria fazer queria implementar na Guiné-Bissau e que o presidente Nino Vieira recusou reparem que ele ele manda em tudo ele manda em tudo e todos ele não respeita a Constituição da República ele não respeita os tribunais ele não respeita nada e não respeita ninguém e não há ninguém capaz de dizer não isto tem que haver respeito pela democracia tem que haver respeito pela Constituição da República tem que o povo guineense precisa de tratar da saúde ele prende as pessoas manda prender quem lhe apetece ele prendeu o Almirante Bubo prendeu o General Júlio Inhate e todos os outros que estão presos numa condição desumana que nem os ratos deviam viver nas condições que eles estão a viver ele dá ordens porque o Domingos Simões Pereira não pode sair daqui na Ebiçal pronto e não sai daqui na Ebiçal isto digo-vos que é uma atrocidade a toda a prova este homem não merece não merece sequer um copo de água para matar a sede agora não satisfeito pelo passivismo de todos que não há ninguém na Ebiçal que venha a público defender o Bubo que venha defender o General Inhate que venha defender os que estão presos ilegalmente presos porque eles estão presos sem autorização ou deliberação dos tribunais mas ele mantém-nos presos ele dá ordens prende este prende aquele vai sequestrar este vai fazer isto vai fazer aquele vai ameaçar esta senhora vai repetar a filha daquele ele persegue toda a gente ele é um Kadhafi ele segue as linhas do Kadhafi só com uma diferença o Kadhafi foi morto e ele ainda continua vivo nós não queremos que ele morra nós queremos julgá-lo vivo e eu prontifico-me presidir a esse tribunal popular se me permitirem era com muito gosto que eu faria isso ele proíbe a saída do Domingos Simões Pereira porquê? porque não quer que o Domingos Simões Pereira saia para o estrangeiro com medo que ele faça contactos cá fora porque ele tem medo da chegada dele da reação da população guineense que vive no estrangeiro da forma como o recebem quando ele chega a Portugal da forma como ele seria recebido se fosse a Inglaterra ou a França ou a Bélgica ou a Suíça ele tem medo disso ele não deixa sair eu custo a me dizer isto porque isto não há não há país nenhum onde isto possa acontecer ele priva a saída da Guiné-Bissau do Domingos Simões Pereira só porque o Domingos Simões Pereira é o homem que ele sabe que vai ser o futuro da Nova Guiné porque lhe tem medo como tem o Bubu e o Inhato preso porque lhes tem medo arranjou o golpe de estado de onde febreiro em Ventona porque tinha medo e para preparar precisamente a possibilidade de meter estes homens na cadeia ilegalmente mas metê-los na cadeia e conseguir como as forças estrangeiras viessem para a Guiné-Bissau e os palonços das forças armadas aceitam isto tudo as forças armadas da Guiné-Bissau hoje valem menos que zero o chefe de Estado-Maior General das forças armadas transformou as forças armadas numa associação recreativa eu até tenho dúvidas se eles terão alguma arma com balas ou se só terão armas e não tenham balas nós temos que nos juntar todos temos que nos reunir temos que nos encontrar temos que conversar temos que fazer reuniões para atingirmos os nossos objetivos e os nossos objetivos são única e exclusivamente o pôr esta quadrilha fora dos lugares que estão a ocupar abusivamente esta quadrilha que está a escravizar o povo guineense esta quadrilha que está a roubar o povo esta quadrilha que está a colaborar com todo este tipo de crimes nomeadamente o narcotráfico os sequestros as civícias isto não pode continuar nós o povo tem que se organizar para encontrarmos uma forma de resolver esta situação não podemos permitir que ele se dê ao luxo dizer domingo se o meu espereiro não sai pronto e não sai só falta que agora ele vai mandá-lo prender para envenenar e nós não podemos permitir isto o PAGC tem que ter noção de que mostrarem divisão dentro do PAGC estão a ajudá-lo estão-se a vender a ele ou o Maru Sissouco embalou houve um congresso o Domingos Simões Pereira ganhou o congresso porque o seguinte devem deixar as divergências e passarem a ser unidos ao Presidente do Partido todos unidos é que faz a força quem estiver divergente do Presidente do Partido está a ajudar os traidores está a ajudar a que o Bubo Vinhata e os outros todos estejam presos ilegalmente estão a ajudar a que o povo seja espesinhado seja maltratado seja sucustrado e seja vandalizado e que seja escravizado por esta quadrilha que assumiu o poder ao PRS eu digo daqui e já o disse uma vez que é preciso que tenham noção também que ao divergirem politicamente de uma ideia de defesa de Estado e defesa da Constituição da República da Guiné-Bissau e defesa da legalidade estão a colaborar com o Marcos e o Marcos e o Marcos e o Marcos estão a colaborar com todos os roubos que se estão a passar na Guiné-Bissau estão a colaborar com a escravização do povo guineense estão a roubar com a a colaborar com a tortura o PRS deve fazer a sua política como o de sempre fez o presidente Kumbayalá eu sei que é difícil porque o presidente Kumbayalá era um homem único na questão de destemido era caso único era um homem destemido eu tenho boas recordações do presidente Kumbayalá é preciso que o povo guineense que saiba que o presidente Kumbayalá sempre lutou em defesa do seu povo tal qual o presidente Nino Vieira tal qual neste momento o Domingos Simões Pereira qualquer um seja do PRS seja do PGC que crie divisões no partido e que não seja a União em defesa do país e do povo são uns traidores do povo que estão a ajudar o Maru Sissou e os que governam ilegalmente o país a torturar a escravizar o povo guineense por isso era bom que o PRS tivesse um sentido de Estado como o Petinho o presidente Kumbayalá e fosse um partido totalmente apoiante da Constituição da República da Guiné-Bissau da legalização da justiça da justiça e da implementação da justiça porque é isto que o PRS também faz é isto que o PRS deve fazer eu não falo no Madem G15 porque o Madem G15 foi criado precisamente para haver a liberdade do narcotráfico a liberdade de tudo aquilo que se está a passar na Guiné-Bissau mas o Brahma Camará está a pagar caro aquilo que fez formar o partido ele formou o partido e o outro apoderou-se do partido e do lugar que usurpou ao domínio do senhor Esperera o Brahma Camará está a pagar caro e eles vão acabar por se matarem um ao outro matarem entre combas porque o Brahma Camará sabe que já foi traído pelo Humaro Sissou Coembaló eu conheço bem o Humaro Sissou Coembaló e o Humaro Sissou Coembaló é capaz de tudo o Humaro Sissou Coembaló é um homem diabólico é um homem diabólico eu sei que ele mendigou ao presidente do Senegal ao Maqui Sissou para ser nomeado presidente da da CDAO ele pediu e o outro como é manda nele o Maqui Sissou tem no comum serviçal obviamente que influenciou os países da África Ocidental para que ele ocupasse esse cargo porque porque o Maqui Sissou diz aquilo que ele tem que fazer e ele faz porque são todos a viver para roubar o Estado e para o fundamentalismo islâmico eles estão a negociar armas eles foram à Turquia e trouxeram no avião que está aí no A340 trouxeram entre várias outras coisas trouxeram armamento que foi descarregado na Gámbia e armamento que foi descarregado para as milícias na Guiné-Bissau o avião não podia voar e não há ninguém nem os Estados Unidos tomam uma medida sobre isto por isso nós só podemos contar com nós próprios porque os Estados Unidos só vão tomar uma posição daqui a algum tempo mas vai ser tarde para o povo guineense nós temos necessidade de resolver esta situação quanto antes porque o povo não pode continuar a ser descreviçado o Domingos Simões Pereira nem ninguém pode continuar a ser humilhado por um bandido destes o Domingos Simões Pereira como qualquer outro cidadão nomeadamente o Bubo o General Inhata todos os erros que estão presos não podem continuar o povo não pode continuar a permitir que ele humilhe esta gente com dignidade os antigos combatentes ele nem respeita sequer os antigos combatentes ele teme os antigos combatentes e os antigos combatentes agora pelos vistos acobardam-se perante ele com medo que lhes aconteça o mesmo que aconteceu ao Bubo não tenham medo não tenham medo reajam é a vossa obrigação antigos combatentes e forças armadas é a vossa obrigação defender a lei exigirem o cumprimento da lei e exigirem o cumprimento escrupuloso escrupuloso da Constituição da República da Guiné-Bissau é isto que tem que acontecer mas infelizmente eu vejo eu vejo que até os antigos combatentes estão acobardados eram uns homens com influência nas forças armadas e neste momento dá-me impressão que não têm influência nenhuma ou estão acobardados meus amigos eu estou-vos a falar hoje assim porque soube que esses bandidos até a casa vão roubar ao Almirante Hugo são tão bandidos como isso ele quer humilhá-los ele quer denegrir a imagem deles ele quer afundá-los ele quer deprimi-los ele quer reduzí-los a cinzas por isso os têm presos por isso agora lhe vai roubar a casa porquê? porque é uma forma de o amesquinhar de o humilhar de o pôr com dificuldades familiares para onde vai viver a família do Hugo? mas eu atrevo-me também a deixar aqui uma palavra para uma pessoa para o General Injai o General Injai está calado o General Injai foi à tomada foi ao palácio quando ele ilegalmente tomou o poder o General Injai está calado o General Injai sabe a cumplicidade que havia entre ele e o Hugo o General Injai sabe que o Hugo sempre foi um aliado fiel do General Injai e o General Injai sempre foi um homem fiel ao Hugo e porquê que agora o General Injai não faz nada? também tem medo? também tem medo? mas o General Injai deve abrir os olhos porque o General Injai vai acabar por ser traído também por ele porque de um momento para o outro ele vai ser acercado e preso pelos americanos daqui lança um desafio ao General Injai mexa-se defenda os seus amigos defenda aqueles que o defenderam a si como é o caso do Hugo eu não queria falar muito sobre algum passado mas o General Injai tem obrigação de fazer alguma coisa em defesa do Hugo ou negociar a libertação dele eu estou disponível para negociar a libertação dele mas o General Injai tem obrigação eu estou na disposição mas ele tem obrigação de impor que libertem estes homens que estão presos porque eu sei que ele que o respeita mas que se prepara para o trair 5 milhões de dólares ele está a contar com eles meus amigos só vos quero dizer que isto de terem ilegalmente presos os homens que estão presos quer na força aérea quer na segunda esquadra na situação em que se encontram nem os ratos nem os ratos vivem assim nem os ratos vivem como estão a viver os presos que ele fez Bubo Nhata e Companhia Limitada por isso é preciso que alguém faça alguma coisa é preciso que alguém tome uma posição de defesa da liberdade daqueles que estão inocentemente presos daqueles que estão presos só porque o Marcio Sissoko lhe tem medo porque inventou uma inventona para os prender porque inventou uma inventona para trazer as tropas estrangeiras para o defender não é necessário vetir temos que ponderar como vamos fazer as coisas e vamos fazer as coisas de uma forma pacífica que já há tantas vezes eu referi isso greve geral na Guiné-Bissau por tempo indeterminado até que ele tenha que sair da gaiola cá para fora entregar-se para responder num tribunal popular é isto que nós temos de fazer eu tenho muita pena da posição de algumas pessoas que usufruíram de favores do Bubo e do General Inhata como é o caso do General Injai e não façam nada para os libertar o General Injai está calado porquê? porque tem medo? eu não vou referir muito sobre o General Injai porque podia referir mas não vou referir para já não vou referir porque eu acho que o General Injai tem alguma culpa do que se está a passar atualmente e a culpa vem desde quando ele foi chefe do Estado Maior General das Forças Armadas a culpa foi dele em ter deixado o lugar que ocupava mas enfim não vou não vou falar sobre esses assuntos mas em qualquer momento posso falar não quero falar na família do General Injai não quero falar nas nacionalidades dos filhos do General Injai não quero falar de nada só quero que haja paz na Guiné-Bissau que o povo possa viver em paz e que aqueles que estão ilegalmente presos que sejam postos em liberdade e que o Domingos Simões Pereira seja livre de sair quando quiser e para onde quiser muito obrigado eu só vou ler aqui uma coisa ao Sr. Jaime Correia que és um traidor deve ser um mandado dele e por conseguinte se não gostas não comas mas eu não vou calar a boca ao Jaime Correia muito obrigado compatriota por nos contar aquilo que nunca soubemos olha estás a saber agora mas depois o Jaime Correia também o mesmo Jaime Correia diz para eu calar a boca só sai luxo não compreendo não compreendo mas como na Guiné-Bissau se fala 10% é que falam português numa de mira muito obrigado a todos vamos continuar a lutar pela liberdade da Guiné-Bissau do povo guineense e pela liberdade e o respeito da República Democrática de Casa Manse e o que eu vos ia dizer há bocadinho que não disse eu vou vos dizer agora eu nunca gostei de fazer as coisas às escondidas eu sou uma pessoa que quando digo as coisas gosto de dar a entender que vou fazer para quando fizer as pessoas dizem ah afinal ele é sádico ele avisa antes eu vou vos dizer o armamento que veio da Turquia para o Senegal para atacar Casa Manse os drones nomeadamente os drones veio mais material também veio para a Guiné-Bissau armas de guerra mas os drones da Turquia Maquissau já estão ultrapassados os drones iranianos são muito melhores do que os da Turquia e a esses tu não tens acesso mas alguém pode ter um grande abraço a todos pronto obrigado ao Jaime pronto então não foi desculpa eu também não entendi bem mas desculpa retiro aquilo que disse obrigado Jaime Correia obrigado e desculpa aquilo que eu disse ok 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 ao Serifo muito bem fez muito bem João Bernardo vamos continuar a nossa luta Jaime Correia já entendi mandaste mandaste calar o Serifo já obrigado ok o Big Neto não sei o que é que é dizer pai garadi mas pronto penso que seja que seja julgado que seja julgado na praça pública por um tribunal popular obrigado João Bernardo Jaime Correia obrigado e guineenses e casa mansenses obrigado Quino Mendes novo ano também para ti obrigado guineenses obrigado guineenses e casa mansenses obrigado república da Guiné-Bissau obrigado república democrática de casa mans e espero bem em pouco tempo dentro de pouco tempo nós sermos dois países totalmente livres e independentes a Guiné-Bissau uma nova Guiné e junta com a república democrática de casa mans vamos mostrar em África do que somos capazes de fazer para singrar e ajudar o nosso povo obrigado a todos boa noite fiquei com Deus ou com Allah conforme a vossa religião e vocês ficam todos aqui no meu coração quero-vos dizer que voltei a pedir o visto para ir à Guiné-Bissau insisti e continuo a recusar o visto mas não sei quem sabe se algum dia eu posso aparecer por lá vamos ver tenho liberdade para entrar na república da Guiné e Conacri vamos ver obrigado a todos uma vez mais fiquei com Deus ou com Allah conforme a vossa religião e vocês ficam todos aqui no meu coração e agora deixo uma única palavra aos musulmanos não se deixem influenciar pelo radicalismo islâmico não se deixem influenciar pelo radicalismo islâmico vivam como irmãos e vivam em paz com todas as religiões é este o meu princípio e é isto que eu gostaria de ver na Guiné-Bissau porque eles o que querem é precisamente isto as divisões para haver guerras para haver mortes para haver assassinatos para que eles continuem a poder fazer os crimes de forma impura às mulheres guineenses juntem-se mulheres porque vocês as mulheres guineenses como eu disse numa ocasião ao presidente Nino Vieira as mulheres guineenses vestem calças as mulheres guineenses vestem calças porque são fazem aquilo que muitos homens não são capazes de fazer se tiveram na luta lutaram coisa que muitos homens não tiveram coragem para fazer obrigado a todos uma vez mais fiquei com Deus ou com Allah conforme a vossa religião e vocês acreditem que ficam todos aqui no meu coração por favor divulgai o vídeo divulgai este vídeo aconselhai-lhes vossos amigos todos a ouvirem o S e o S Guiné-Bissau este S e o S Guiné-Bissau é única exclusivamente para eu falar convosco mas há uma outra S e o S Guiné-Bissau que eu também criei onde todos todos têm a liberdade de falar ou de publicar aquilo que entenderem até aqueles que são contra nós podem lá publicar porque nós somos democratas nós respeitamos aqueles que não nos respeitam a nós um grande abraço a todos fiquei com Deus e com Allah conforme a vossa religião e com a vossa Obrigado.